O Pueblo de Los Gatos Vivem com os pardais nas casas e jardins que os seus antigos donos tiveram de abandonar involuntariamente há muito tempo. Durante a Guerra Civil Espanhola, travaram-se aqui duras batalhas. As tropas republicanas entrincheiraram-se nesta área e perderam contra os atacantes fascistas do General Franco. Os habitantes fugiram e a maioria nunca mais voltou. Só os gatos permaneceram. Em Poemolo de Los Gatos, há um casal de idosos com 90 anos a viver com os gatos. Nenhum deles quis falar para as câmaras. José e Maria acham que já não são suficientemente bonitos para aparecerem na televisão. Um dos lugares preferidos dos gatos é a ponta da Pedra da Chaminé, um sítio fantástico para cuidarem da pelagem. Desde há muito tempo é esta parte que se diz nesta zona que isso dá sorte e protege contra as bruxas más. Pelo menos no caso de José e Maria têm funcionado.